É preciso que esses processos que estão em curso, que conhecemos, foram conhecidos ontem, é preciso que esses processos sejam dentro do tempo da justiça, não há outro tempo, tem que ser o tempo da justiça, sejam rapidamente esclarecidos, investigados e que se cheguem a conclusões. Isso é importantíssimo para a credibilidade da própria democracia, é importantíssimo do ponto de vista da justiça, que se decidem as consequências todas desses processos judiciais e criminais que estão em curso, e é também importantíssimo do ponto de vista política e de credibilidade. E, portanto, este é um apelo, penso que estamos todos, e eu posso transmitir que é uma preocupação que o Sr. Presidente da República também partilha, estamos todos empenhados em que, lá está, o mais rapidamente possível se clarifique cada um destes processos, porque isso é de grande importância para a justiça, para o plano político, mas também para a credibilidade e para as pessoas sentirem que, lá está, há um poder político, há um poder judicial, cada um nas suas funções, mas todos a trabalhar em prol do país, que era isso que precisávamos. Tivemos a ocasião de transmitir ao Sr. Presidente da República foi que, se o caminho for esse, e é aquilo que nós viemos aqui afirmar que devia ser, como disse, se o caminho for esse, nós, infelizmente, temos um calendário muito semelhante àquilo que foi há dois anos atrás e, portanto, que esse calendário devia vir como referência para a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições. Estamos todos recordados que foi durante o mês de janeiro de 2022 que decorreram as eleições, em um calendário muito semelhante a este, e, portanto, devia ser uma referência, uma referência fundamental, esse elemento de referência para a convocação, se for esse o caso de eleições. Sobre a questão do orçamento de Estado, como perguntou, como sabem, nós temos uma avaliação negativa de um orçamento de Estado que é mau, que não responde a nenhum dos problemas que aqui disse, dos salários, das pensões, do problema da habitação, do problema da saúde, que lá está, nós estamos aqui a enfrentar uma crise política, mas a crise na saúde, a situação da saúde, aí está todos os dias, é um orçamento que é mau, e, portanto, não respondendo, aquilo que se exige não é estarmos de volta de um orçamento que é mau, mas sim o que se exige é, indo para eleições antecipadas, criar todas as condições para lá está, para que na Assembleia da República e na futura Assembleia da República haja um reforço do PCP e da CDU, de maneira, lá está, a contribuir para um orçamento bom, que é esse que precisamos.